Câmera ligada no meio dos torcedores é sempre um termômetro para sentir a temperatura da animação. Apesar da bagunça em forma de festa, encontramos quem traz na pele o amor pelo Paysandu. É paixão acima de tudo, agora tá marcado na pele, é papão sempre. Esse outro não consegue tirar o Paysandu da cabeça. O momento do clube é tão bom que fez um torcedor do remo virar bicolor. Eu cansei de sofrer, mano, só basta o bóbulo da rocha pra sofrer, tá ligado? Agora é papão! Para evitar situações do tipo, as mamães do Paysandu não desgrudam de seus filhos. Ainda mais no final de semana, especialmente feito para elas. Melhor ensinamento até hoje pra ele, um dos melhores foi esse, ser Paysandu. Com a bola em jogo, o time exerceu uma pressão em cima do São Francisco, que logo aos dois minutos daria resultado. O zagueiro Fernando Lombardi foi lá no alto para fazer um a zero. Vantagem que poderia ter aumentado se esse chute de Fabinho Alves fosse mais forte. Então, o adversário resolveu acordar. O lateral, Andrelino, teve categoria para, com um leve toque, encobrir o goleiro. Jogo empatado, um a um. A emoção e o equilíbrio continuaram no segundo tempo. Fabinho Alves só teve o trabalho de esticar a perna para recolocar o Paysandu na frente. A oportunidade do troco veio na sequência, mas Kennedy Balotelli não justificou a qualidade do apelido e mandou por cima. Fim de jogo, Paysandu 2, São Francisco 1. O Paysandu é campeão paraense 2016. Bom jogo, acho que coroa todo o nosso trabalho, né? Acho que tudo que foi feito durante o campeonato. Acho que a equipe que mais merecia o título, não tenho dúvida, que era o Paysandu. Campeões de forma invicta. Acho que incontestável essa caminhada coroada com esse título. Acho que hoje foi um jogo típico de final. A equipe de São Francisco foi uma equipe valente, uma equipe que lutou até o fim. Tive a felicidade de fazer um gol. Primeiro gol com a missa do clube, fiquei inesquecível. Uma final e tu fica marcado pelo título ganho. Mas enfim, eu acho que coroa, como eu já disse. A equipe está toda de parabéns. A equipe está toda de parabéns.